Está vendo aí pessoal, o carreiro ali vem, vem com o jeguinho, olha. Ê Balmé, tudo bem? Tudo bem. Ô, 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 tá carriando, é? É, tô carriando, tô ajudando a gravagem. Eu posso falar com o senhor? Pode. Pronto, deixa eu descer aqui. Bom dia. Bom dia. Rapaz, ele está vindo de onde, ô, ô meu? Eu estou vindo do município de Olivença. Olivença. E esse jeguinho não cansa não? Cansa não, o jeguinho aí é jeguinho bom. Como é que é? Não cansa não? Não cansa de jeito nenhum. Trabalha com ele já há quanto tempo? Eu trabalho com ele, está muito mais de... É de três anos que eu venho trabalhando com ele, o rojalma é isso. Corta o terra... Não. Corta a terra com eles? Corta a terra com eles. E não se afronta, não? Se afronta o quê? É Mione Queboi. Mione Queboi? É Mione Queboi. Tá bem, rapaz. Aí o nome do senhor, é? É. Como é o nome do senhor? É Zé Galego. Zé Galego é de onde? Eu sou do Sinti Martins, mas estou morando no município de Olivença. Eu moro no Sinti Martins, vou levar essa lavagem para lá. Olha, e qualquer dia eu vou lá no Sinti Martins, conhecer o sítio do meu sobrenome, né? Pois pronto. Eu sou o Mano Martins. E é? É. Pois pode. Zé Galego. É Zé Galego, Sinti Martins. Vem mais para cá, Zé Galego. Corta a barulha. Olha. Como é o nome dele, Zé Galego? Baiano e Sergipano. Como? Baiano e Sergipano. Baiano e Sergipano, minha gente. Olha. Ô, Zé Galego, agora ele tem um rojão medonho. É, e o rojão dele, o rojão dele é o trote não é esse não. O rojão é, o rojão trote é grande. Rapaz, o trote é pesado, é? É pesado. Estou vendo o frio aqui, ó. Está bem, rapaz. Olha. Meu cabalhão. Rapaz, você fala com ele, eles param na hora, né, homem? Parem na hora. São... São bem educados, né, homem? Educados. Rapaz. Aí não dá um coixe em ninguém, entra por dentro. Não dá coixe não? Não, não dá um coixe em ninguém. Aqui a moça dele não. Para aí um pouquinho ele para ver. Olha. Para na hora, minha gente. Para na hora. Isso é para afastar, você afasta. Ele não afasta, não. Para lá. Consegue? Homem? Isso é afasta. Ô, gente. É tão rápido, ele afasta tão rápido. Olha. Manda ele para frente. Manda elezinho para cá. Entra, baiano. Fora, baiano. Baiano Sérgio Pano. É, baiano Sérgio Pano. Manda eles para lá de novo. Hã? Mas, rapaz, o senhor possui eles há quanto tempo? Uns três anos. Está com uns três anos que eu possuo ele. Uns três anos? É, três anos. O senhor vende? Vende não, senhor. Como é que é? Não vende? Não vende não, que é para a luta da minha lavagem. Botar areia para os cabos fazendo casa. Já lavantei seis casas dentro de Olivença. Com eles dois. Botando água. Botando água. Carrega dois tambos d'água. É. E o senhor traz o que aí? Nesse carro de boi? Eu trago lavagem. Lavagem? Lavagem. É mesmo. Lavagem para levar para os porcos. É mesmo, rapaz. Lavagem? É, lavagem. Olha aqui. Olha o senhor cria um porquinho. Eu cria um porquinho. Vou levando para Sinti Martins. Sinti Martins. Olha aqui a lavagem. Cadê a lavagem? Olha aí, ó. É, olha a lavagem, minha gente. Para os porcos. Olha a lavagem aí para os porcos. Para os porcos. O porco que come lavagem milho. Lavagem milho é uma carne boa. É uma carne boa. Agora esses porcos que vivem só no soro, meu irmão. Só vivem só no soro, não presta não. Presta não, não? Presta não. Zé Galego. É, Zé Galego. Ô, Zé Galego, mas me diga uma coisa, rapaz. O senhor iniciou seus trabalhos com quantos anos de idade? Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. 12 anos? 12 anos de idade. O meu pai botou eu na roça. Ele fartou e hoje eu estou no mesmo ramo que ele me deixou. Aí o senhor cria uma reizinha, uma vaquinha de leite. Eu tenho duas vacas lá. Para comer um leitinho com cuscuz. Para comer um leitinho com cuscuz. E carne assada. E carne assada. Ah, o senhor participa também das profissões de carro de boi? É, direto. Quando tem a profissão aqui de carro de boi eu estou dentro. É, não? Eu estou dentro com meus dois jeguinhos fazendo a maior festa. É, rapaz. Aqui é município de Olivença, né? É município de Olivença. Olha, ali vem um carreiro lá. Pois é. É, um carreiro com uma carrada de palma ali. É, uma carrada de palma. É, aqui no Nordeste é assim, já sabe. É a nossa cultura. Não, é a nossa profissão. É, e esse jego não dá poupa, não? Não dá não. Não sacoa, não? Não sacoa, não. Quer que eu entre dentro dele, mas o senhor... Entra aí, homem, o senhor leva uma poupa. É, aqui, olha. Não entre não, homem. O senhor leva uma poupa. Olha, aqui é desse jeito. Eita, é mansinho mesmo. É mansinho, olha aqui. Não joga um coice em ninguém. Aí o senhor zela os bichinhos. Zela, dou milho. Milho. Porque tem que dar um milhozinho porque os bichinhos trabalham. Trabalha, é. É, tem que zelar. Tem que zelar mesmo. É, tem que zelar os bichinhos. E ali vem um carreiro, rapaz. Carreiro vem com... Opa! Carreiro vem com uma carrada de palma bonita. Tudo bom, carreiro? Tudo bom. Está vindo de onde, rapaz? Que é essa carrada de palma? Da roça. Da roça, né? Aí seu nome é? Laílson. Laílson. E o nome dos bois, Laílson? Novo Lino e Novo Ano. Novo Lino e Novo Ano. Mansinho, Laílson. É. Corta a terra com eles. Corta. Agora, vou olhar de fundo. Ah, está já cortando terra. Era, rapaz? Cortar de terra. Olha, rapaz, ali, olha. É, aqui no sertão, sempre eu falo. Quando cai chuva na terra, o agricultor não perde tempo. Já encanga os bois, já vai para a roça, corta a terra. Plantar o feijãozinho de corda. Feijão palma. Feijão palma, né? Feijão palma, né? Está no tempo também, né? Está no tempo. Está bem, rapaz. Olha. Dois boiões bonitos. Vende? Não. Agora não. Ajuda muito lá fora de casa. É. Está bom, meu irmão. Foi isso. Chama os bichos aí. Para nós ver aqui. Eu estou aqui falando com os galegos. É galego, olha. Olha aí. É, é. Oh. Oh. Olha. O canto do carro. O canto do carro de boi é a essência, né? Esse canto aí vai longe. Bora. Mas, rapaz, é bonito, né? Valeu, meu irmão. Boa sorte, viu? Boa viagem. Bora. Boa. Olha aí, pessoal. Aqui no Nordeste é assim, ó. O agricultor, ele não perde tempo. Carradinha de palma para dar os bichos. E Zé Galego está vindo ali. Vamos continuar aqui com a matéria com o Zé Galego, pessoal? O Zé Galego é do Sítio Martins. Sítio Martins. Sítio Martins. Zé Galego, porque ele me dá o maior prazer. E o senhor corta a terra, faz o laboratório com ele e ganha um dinheirinho. E ganha, e ganha mais dinheiro do pessoal. É. Manda alô para os seus filhos aqui no Sítio Martins, todos eles lá. É, o Zé Nilson. Zé Nilson. Zé Nilson, o Antônio, o Antônio, o Zé Cício. Estão todos em casa? Estão todos em casa. Sempre ajuda o senhor também? É, direto. Estão todos trabalhando lá. E o senhor começou a trabalhar com 12 anos? Corre com 12 anos. É, o trabalho dele não mata ninguém, sabe? Não mata não. Pelo contrário, o trabalho edifica o ser humano. É verdade. A ser um homem de bem, trabalhador. É para ser um homem de bem. Não adianta o homem ser malandro. Não. Porque só dá para afrontar o que não presta. E sabe o que acontece, Zé Galego? Não chega a 18 anos não. É, chega não. Para o que o gatilhão vadeia na cabeça. É verdade. Não é verdade? É verdade. O que o senhor está dizendo é aprovado. É, não envelhece não. É. Tá bom, Zé Galego. Eu te desejo muito boa sorte. Muito obrigado aí pela sua atenção. Tá certo. Posso tirar uma foto com o senhor? Pode. No meio do enjega aqui, para ficar bem bonito aqui. Olha, pessoal. Zé Galego. Cuidado, Zé Galego. Não dá uma poupa. Não dá uma poupa por quê? Aqui. Dá não? Aqui é dois enjega monstros. É manso, né? É manso. Pronto. Deixa eu tirar. Vou tirar. Posso tirar foto? Pode. Pode tirar. Pera aí, já viu? Pronto. Ficou massa, viu? Tá bom. Ficou bom. Ô Galego, você vai rodar quanto tempo agora, para chegar em casa? Vou rodar uma hora e um pouquinho. Uma hora e pouquinho. É, uma hora e pouquinho, porque o jegue, o rojão deles é um rojão mesmo... É pesado. É pesado mesmo. Seguro. É seguro. Pronto. Pois, monte aí. Agora, se fosse para você fazer uma volta aqui com eles, o senhor conseguia fazer? Na hora. Consegue não. Vou fazer, mas o senhor vê. Mas aqui está muito estreita essa estrada. Ô, ô, ô. Ô, gente. Ô, ô. Ô, a moto. Ô, ô, ô. Mas, rapaz. Hein, Zé Galego? Vai, Zé Galego. Ó. Tudo bom, São Paulino? Ó. Ô, gente. Pois. E consegue mesmo, Zé Galego. Ó. Vai, Zé Galego. Pode fazer a... É, pode fazer a volta para ir embora. Para ir para casa. Pronto. Ó. Bora. Sérgio, pano. Vai. Ô, ele está me acompanhando. Você é de pano e baiano. É, Zé Galego, meu filho. Te desejo muito boa sorte, certo? De boa sorte também. Desejo um feliz ano novo para o senhor, para a sua família. Feliz ano novo para o senhor. É, de muita paz, de muito desenvolvimento. Tá bom. Que 2022 seja de muitas realizações, de dias melhores, muitas coisas boas. É, verdade. Para o senhor e sua família e todos nós, tá? Tá certo. E para o senhor também. Muito obrigado. Boa viagem, viu? Vai lá com seus animais. Bora. Baliza. Boa, gente. Que é uma carreira medonha, pessoal. Valeu, Zé Galego. Tchau. Pai, minha gente. Anda rápido demais, né? Mas, rapaz, foi embora, Zé Galego, do Sítio Martins. Um grande abraço a todos e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.